O que você pede eu faço, aqui você manda Toda semana, toda semana Só de olhar me dá calor, mais um pouquinho meu dor Entre a gente nunca tem calor Posso ver essa boca quente, quero só te arrancar tua roupa contente Fala baixinho, vai aguardar o vizinho Vai que ele põe o meu grande no tesão da gente Você só gosta comigo, sabe como eu te arrepio Sabe que quando eu te toco você fica no frio Aqui pro meu lado você ama o perigo E se me arrependo esse quarto, luz da Bajur Lobby são dos infartos Vapo, 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 toma-lhe amor Impressionante, impressionante a química que a gente tem na cama Gosto quando toco tua pele e teu corpo inflama O que você pede eu faço, aqui você manda Toda semana, toda semana Só de olhar me dá calor, mais um pouquinho meu dor Entre a gente nunca tem calor Posso ver essa boca quente, posso te arrancar tua roupa contente Fala baixinho, vai aguardar o vizinho Vai que ele põe o meu grande no tesão da gente É que você só gosta comigo, sabe como eu te arrepio Sabe que quando eu te toco você fica no frio Aqui pro meu lado você ama o perigo Se me arrependo esse quarto, luz da Bajur Lobby são dos infartos Vapo, 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 vapo Toma-lhe amor Toma, 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 toma Toma-lhe amor Toma-lhe amor É de vocês, bora lá Impressionante Toma-lhe amor Toma, 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 O que é isso?